A suspensão do direito de dirigir e a cassação da Carteira Nacional de Habilitação prescrevem em quanto tempo? Aqui o examinador quis saber o seguinte, se você estiver dentro de um processo administrativo ou sob a pena de ter o seu direito de suspenso ou a CNH cassada, isso tem que ser procedido ali em cinco anos no máximo, porque se passar disso vai prescrever. Ah, o crime prescreveu, já ouviu esse termo? Pois é, aqui não é o crime, mas a punição, a situação prescreveu. Então não vai mais poder acontecer a suspensão nem a CNH se o prazo se estender a mais do que cinco anos é a resposta.